Fala aí gente, malamaria e bom, hoje eu estou aqui para jogar um joguinho que ele está em número 1 dos top gratuitos Hoje a gente vai jogar Elix Jump, sim Esse jogo aqui ficou super famoso e também ele é super viciante Então quando eu fui jogar ele, tipo, pra testar ele, pra ver se dava certo ou funcionava, enfim Eu não parava de jogar, eu estava viciada E eu preciso desligar minha internet, senão eu vou continuar recebendo mensagem Beleza, internet desligada, agora vamos jogar E eu espero que esse jogo não precise de internet, porque senão, né E é um joguinho que você é uma bolinha e aí, sei lá, você tem que mexer essas paredes assim, ó Vocês estão vendo que essas paredes aí estão se mexendo? Então, sou eu que estou mexendo, né, mas... E esse barulho está meio alto, então eu vou ter que abaixar esse volume Ok Eu vou deixar um volume bem baixo, porque provavelmente se eu deixar ele muito alto, vocês não vão conseguir me ouvir Eita, quase que eu bati ele no laranja O objetivo é você não triscar, né, não bater nas venenosas Não sabia como falar E passei de nível, gente, eu estava no nível 3 E agora eu estou no nível 4 E eu vou passar para o nível 5 Nossa, gente Ah, não acredito Eu estava na metade do mapa, eu ia falar Ok Agora é com roxo e rosa isso aqui E a minha bolinha é laranja Ok Ok Aí a gente tem que ir mexendo as paredes assim Nossa, nossa, aquele ali era muito difícil Ele era... tinha muito venenoso ali Ok Me digam aí se vocês já jogaram esse joguinho e o que vocês acharam desse jogo aí Não, eu achei legal ele Bem viciante Falta mais um, falta mais um Yes Passamos Ahn Eu estou pulando que nem uma louca aqui Mas tudo bem Agora as paredes normais são verdes e os venenos são amarelinhos E eu sou roxa Socorro Ush Ó, tocou ali no amarelo Ah, outra vez só voou o negocinho ali Ush Espaço muito pequeno Meu espaço pessoal Ah Meu espaço pessoal foi quebrado Ui Hum No mesmo lugar Não acredito Dá uma raiva isso Agora eu não vou morrer no mesmo lugar Ó, ele encostou ali, ó Iupi Ai, ele se mexe Se mexe Uau, que legal Ah, ali embaixo também tinha uns que se mexe Ah, é muito difícil Quer dizer, é fácil, mas é difícil Sabe, eu não me entendo Ui, ui Aqui ele estava se mexendo ali Uh Não, ele se mexeu na hora em que eu caí Eu não acredito Isso tá muito difícil Mas vamos tentar, né Ok Ok Vamos ir devagarzinho aí Pra ver se A gente consegue Uh 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 Eu entrei dentro da parede Credo Eu entrei dentro da parede Parede não Isso aí é um piso, né Mas credo Uh 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 Nossa Isso é tão legal Quando ela quebra várias Que daí eu pego bastante impulso Ó Aqueles lá que se mexem Ah, não Eu fui direto Uh, que raiva Uh 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 Ok, parecia que eu estava rotando Mas eu não estava Tá, meninas Beleza Mantenha calma Keep calm Eu não sei falar inglês Mentira, eu sei um pouquinho Duolingo O que eu estou falando? Estou fazendo propaganda de graça Isso é propaganda? Peraí Se eu estou jogando esse jogo Então quer dizer que eu estou fazendo propaganda dele, né Caraca Eu sou muito menina propaganda Então eu já fiz propaganda de vários jogos aqui no meu canal Porque eu tenho uma série desses jogos Tenho uma série de jogos diferentes Então eu estou fazendo Meio que Uh Uma Uma série de propagandas Daí eu fico aqui anunciando vários jogos e jogando a feita uma tola enquanto eles ganham dinheiro Uh Que vida, hein Em que ponto chegamos Ok Ok Não A parte mais difícil Não acredito Nunca vou conseguir passar Aquela Ok Controla, Maria Se eu falasse mais um pouquinho A minha desmonetização Já ia me visitar um pouquinho, né Porque se você falar Sei lá Cocô Você perde Ah, já falei Se você falar cocô Você perde Eu poderia até no jogo Ok Só mais uma Ok Só mais uma Nossa, mais uma Ok Ok Tá indo tudo bem Calma Não fala que tá tudo Eu ia dizer que não era pra falar que tava tudo bem Porque senão o universo ia contrariar as suas palavras Essa é uma zumbia Não tem problema, né Vamos jogar só mais uma Assim, sabe Gente, isso aqui é mais viciante que coca cola Cresce Eita Tem uma parede ali Por que tem uma parede ali? Não Eu tava indo tão bem 85 já Olha ali, ó E eu tava com 68% concluído Tinha sido mais que a metade Então eu tinha ido bem Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado desse jogo Esse jogo é super levezinho Ele é bem bom pra jogar E ele não precisa de internet pra funcionar Porque eu desliguei a internet Porque senão eu ia ficar recebendo mensagem no meio do vídeo Mas É isso Espero que vocês tenham gostado Esse é o hashtag LikeAmazing Compartilha e inscreva-se Nossa senhora Eu pulei muito agora Ok Peraí Só mais essa aqui Ufa 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 Não 63 Ai que triste Ai que triste É muito difícil Mas ok Foi isso Tchau